Gente, agora adivinhe quem chega agora para dar uma dica para a gente. É a minha querida Zezé. Vamos ver o que ela trouxe de hoje para a gente. Oi, Zezé! Bom dia, Cleide. Com os repetidos aumentos de preço dos alimentos, o peso das despesas tem afetado muitas famílias. E pensando em você, que pode estar sofrendo com esses aumentos frequentes, né? E a falta de tempo, a dica de hoje é como organizar um cardápio semanal e economizar tempo e dinheiro nas compras. Muita gente pensa que montar um cardápio é coisa de rico. Não é não, gente? É o contrário. Porque quando você sabe o que vai comer, vai economizar dinheiro e tempo nas compras. Inicialmente, preparar um cardápio semanal pode parecer complicado, e pouco viável para quem ainda não adotou o hábito. Mas com um pouquinho de esforço, você vai sentir os benefícios no seu dia a dia. Primeiro, vai economizar tempo. Se é você quem cozinha, não vai precisar pensar mais no que cozinhar todos os dias. E se não, vai facilitar para a pessoa que prepara as refeições para você. E segundo, economiza dinheiro. Pode realmente evitar o desperdício com compras desnecessárias, ou que você esqueça de comprar algo na hora de preparar algum prato, e inclusive fazer compras de última hora, porque não sabe o que preparar e a geladeira está vazia. E principalmente, consumir os produtos da geladeira e dispensa que estão próximos do vencimento, né? E deixar de jogar fora os alimentos e seu dinheiro no lixo. Resultado? Sem desperdício. Então, para preparar o cardápio, a primeira coisa é definir o que você vai cozinhar, considerando, além das preferências alimentares da família, o que você tem na dispensa e na geladeira. Se você cozinha todos os dias, defina o que vai fazer na segunda, terça, quarta, no almoço e no jantar, que são as principais refeições. Definiu tudo? Escreva em um papel o que vai cozinhar, o que tem e o que está faltando para concluir esse cardápio. Vá no mercado e compre apenas o que está faltando. Chegou em casa? Descasque, corte os legumes e congele. Vai até uma dica extra aqui. Corte os legumes em cubos, coloque numa panela com água e deixe ferver por 5 minutos. Transfira para uma vasilha com água gelada, acrescente alguns cubos de gelo, causando um choque térmico. Escorra, separa as porções e congele em potes ou sacos plásticos. Carne. Separe as porções exatas para cada refeição em saquinhos e coloque uma etiqueta. Carne da segunda-feira, frango da terça-feira e assim por diante. Durante o dia e durante a semana vai ser muito mais fácil você preparar a comida para alimentar a sua família sem desperdício e sem ficar abrindo e fechando a geladeira pensando o que vai fazer naquele dia. Experimenta aí na sua casa. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.